Olá minha família Arteira, olha muito legal vocês estarem aqui comigo viu, eu fico super feliz por isso você que ainda não faz parte dessa família que tanto cresce todos os dias, vem pra cá, vem fazer parte dela você pode ter certeza que eu vou ficar super honrada e muito orgulhosa, quero muito que você venha pra cá você vai ver muita coisa legal e todo o meu carinho que eu dedico realmente a vocês todos olha, eu tô adorando fazer uns americanos diferentes né gente, porque é muito bacana hoje em dia é difícil você colocar uma toalha inteira, até porque se você tem um jogo americano e recebe 4 pessoas você pode colocar os 4, se você recebe 6 você bota os 6, aí você pega uma toalha e usa pra duas pessoas se você sujar aquela toalha você vai ter que lavar aquela toalha inteirinha pra poder depois você usar de novo então hoje realmente a praticidade do americano é muito grande né, porque você tendo aí o jogo você pode usar pra quantas pessoas vocês quiserem e eu tenho feito, procurado fazer assim bem diversificado pra ficar bonita as mesas e olha, até o final do vídeo vocês esperem e aguardem aí que vocês vão ver essa mesa arrumada viu vocês vão gostar, tenho certeza hoje nós vamos fazer o desenho de morango é um morango que a gente vai fazer pra poder colocar a nossa mesa bem bonita então aqui olha, vocês já vão ver como é que eu fiz este morango olha só gente, como que ficou o formato dele o que que é importante quando eu faço? que é importante que o prato vai caber aqui não é isso? que aqui vai ter que ter o garfo e a faca ao contrário, a faca e o garfo na esquerda então é importante, eu fiz o tamanho que eu sei que vai dar certinho pra gente poder fazer isso né? e vocês poderem fazer uma mesa bem bonita usando esse feitinho de morango já fiz alguns, vi que todo mundo gostou muito o molde também é fácil é um molde legal de fazer a gente fazendo com soninho, então a gente faz super bem olha, aqui está a metade do morango então quando for lá pra vocês colarem sempre que vocês retirarem o molde pra poder vocês fazerem, eles estão sempre tamanho natural e já tem costura então vocês não se preocupem em colocar a costura não, já está tudo certinho o que que é importante vocês saberem? que a gente precisa cortar aqui em fatiazinhas pra poder colocar e caber no papel então vai estar escrito assim, unir A com A, unir B com B e aqui dobra do tecido, é porque vocês vão apanhar o tecido olha, vocês vão dobrar o tecido e vão cortar, ó a dobra do tecido fica aqui no meio, por isso que ele já está feito com metade pra que que eu vou colocar uma metade inteira pra vocês aqui, né? e ficar muito mais difícil o que que vocês vão fazer? vocês vão pegar um papel grande e vão pegar o molde que depois que vocês colarem essa banda toda vocês vêm aqui, risca, vira ele pra cá e risca vocês terão inteiro, se vocês quiserem eu prefiro guardar assim, porque não tem necessidade de você guardar todo ele grandão demais aí a gente tem esse molde aqui, então, aqui, eu tô até com os tamanzinhos aqui, olha a gente tem 39,5 aqui de altura 23,5 nessa parte, que é 23,5 com 23,5 vai dar 47, tá certo? que é a largura pra depois cair com 45 que é uma medida excelente de americana 45 é uma excelente medida e aí nós vamos fazer a folha a folha tá aqui, olha você vai cortar quatro pra vocês fazerem duas folhas de cada lado tá certo? então, essa parte aqui ó, eu fiz com tecidinho mais grossinho então, não usei eu usei a manta aqui, Camila? tô em dúvida, não usamos não? usamos entretela, né gente? ó, esse aqui, então aí, é entretela eu lembro porque a gente cortou aqui, ó esse aqui foi a manta a manta que eu uso é R1 que esse tecido vai ficar na frente e esse tecido vai ficar atrás aí vocês vão dizer pra mim assim nossa, Silvinha, podia até fazer dupla face realmente, se vocês quiserem fazer dupla face mas só que aí você vai ter que ter uma outra maneira de pregar esse verdinho aqui teria que ter um pra esse lado um pro outro lado então, realmente, não daria muito certo, tá gente? por isso que eu não fiz dupla face, não mas é um tecido bem bacana por baixo também então, bom a gente vai cortar o forro a manta e a parte de cima vamos cortar quatro vezes pra gente poder fazer aqui a folha e vamos cortar o cabo verdinho olha, com a medida que eu já coloquei aqui também tudo isso vai estar no blog e vai estar lá na lojinha virtual pra vocês adquirirem se você não tem como retirar esses moldes direitinho eu posso mandar pra vocês tá certo? podem visitar nossa lojinha aí que já tem bastante coisa lá tem tecido felpudo tem tecido pano de copa tem tela dupla face tem muito tecido bonito as toalhinhas da mamãe que não estão parando graças a Deus ela tá super feliz que ela tá lá distraindo fazendo e todo mundo adquirindo uma lembrança da mamãe então tem sido tudo de bacana realmente essa lojinha virtual eu criei a partir do momento depois de um ano e meio de canal onde vocês sempre me pediam as coisas e eu comecei a colocar e agora eu preciso que vocês entrem lá por quê? porque agora a gente vai começar a colocar mais coisas pra eu colocar isso vocês precisam estar ali adquirindo as coisas pra poder eu ter aí o dinheiro caixazinho pra eu poder ir comprando porque olha gente é tudo eu comprando pra colocar pra vocês mesmo tá certo? bom, então vamos lá vamos fazer isso bem bacana lá com a Soninha então gente já estamos aqui com o maior prazer recebendo a Soninha pra poder fazer coisa bonita pra vocês né Soninha? vamos trabalhar um pouquinho e mostrar uma coisa muito linda pra vocês isso mesmo então vamos fazer o nosso morango vamos fazer o nosso morango isso então vamos lá primeira parte vamos costurar tudo em volta né Soninha? tudo em volta pegar a manta no do tecido né? tá você tá pegando só a parte de cima primeiro né? só a parte de cima então gente ó ela tá só fixando a parte de cima agora vai alfinetar né Soninha? vamos alfinetar então depois que pregou aqui né? já pregou essa parte toda vem com essa parte de forro né? e põe por cima gente olha eu fiquei na maior dúvida qual o lado que eu ia deixar viu? uma ideia que eu dou pra vocês também que vocês podem de repente fazer metade desse lado e metade do outro lado vermelhinho olha pode ser assim também ó né? olha a criatividade né? a criatividade de vocês aí vocês podem fazer como quiserem pode deixar metade de uma estampa que aí vocês colocam quatro lugares na mesa e quatro lugares do outro eu realmente fiz todo um joguinho só mas é pra vocês criarem mesmo agora depois que você costurou você vai acompanhar a costurinha né Soninha? é vamos acompanhar pregando a outra parte você começa do meio lá de baixo né Soninha? e vai parar em cima né? pra deixar aberto é que eu começo aqui no talinho né? aham aqui é 10 centímetros no talinho aqui né? lá é a parte de baixo do morango isso eu vou deixar um pedacinho em cima aberto né? é que eu vou deixar 10 centímetros mais ou menos aqui assim pra virar o morango pra virar o morango gente é muito legal de fazer viu? não é difícil não é muito legal e à medida que vocês vão fazendo um vocês já vão conseguir entender que vocês podem fazer até qualquer listão qualquer tipo qualquer modelo né? assim como a gente fez a maçã assim como você pode fazer qualquer outro como eu tava falando né? vocês podem por exemplo fazer uma laranja fazer qualquer modelo que vocês queiram né? qualquer desenho é o mesmo sistema pra fazer né? só alguma coisinha ou outra que vai virar aí vocês vão mudando mas então aqui ó deixou uma parte você vai dar uns piquezinhos né Soninha? pouco aí e virar né? aí pegamos toda a parte ó tá todo pregadinho né? aliás Soninha o pessoal tem me falado tem mandado fotos pra mim viu Soninha? trabalhos muito lindos muito bem feitos de paninhos de prato com barrinhas lindas tudo acompanhando a gente sabe Soninha? deixa a gente muito feliz e muito orgulhosa e também estão adorando aprender esses a fazer isso melhorando no seu acabamento na costura até pra eles que a gente tá aqui né? a gente começou meio que informalmente e de repente isso vira uma uma forma de de estar contribuindo de estar convivendo então isso convivendo com vocês é muito importante então agora ó ó gente o que eu tava falando agora vocês vão virar ó vai lá no fundinho ó vai puxando vai virando eu fico muito contente eu tô eu às vezes eu não tenho nem muito muito tempo de conversar com a Soninha por isso que eu às vezes aqui mesmo a gente tá conversando eu acabo contando as coisas pra ela porque é muita correria né? a Soninha tem também a família dela pra tomar conta pra fazer as coisas pra estar com eles né? e a gente quando chega aqui gente é só correria é só gravar pra vocês é só trabalhando ainda mais ela que não para um segundo já chega aqui ela já tá querendo saber o que ela vai fazer o que a gente vai fazer então é uma loucura né? nossa que coisa bonito pra você gente pois é então ó virando tudo né? vai arrumando direitinho vocês já sabem que ela não gosta de passar o ferro agora foi passado gente o ferro todo dia quando cortou tá? você vê que o pano não tem nada de amarrotado hein? não tem aqueles amarrotados que vem no tecido às vezes vocês passam sempre o pano antes você vê que ele tá sempre aqui ó arrumadinho ó esse detalhe é muito importante ó vamos fechar aqui né? vai fechar esse cantinho né? esse cantinho aqui a parte de cima né? é a parte de cima a gente deixou aberta tá? não, não pra já ficar aí pra virar escondendo todas as linhas todas as baradinhas e daqui a gente já vai prosseguir o nosso pesponto então gente depois de passadinho e volta agora vocês vão começar a fazer o desenho né? aquele desenho que vocês quiserem aí determinar pra vocês olha vocês vão fazendo aí ela começou assim em diagonal né? um de cada lado então gente pra costurar a folhinha vocês vão colocar uma vezinha de entretela né? se vocês quiserem porque fica mais firme e não precisa de ser com a manta né? pra não ficar tão gordinho mas se quiserem botar a manta também vocês fiquem à vontade eu achei melhor pra não ficar muito grosso eu coloquei uma entretelazinha essa que a gente usa pra fazer gola de camisa né? então eu só entretelei mesmo fecha ela toda né? e vai abrir folhinho muito bonita e aí vocês vão dar o cortezinho aqui só na parte de cima que a gente vai virar dá aí a tesourinha você pode cortar aqui corta aí peraí deixa eu ver o lado certo aqui Soninha é isso mesmo aqui ó gente vai ser cortado aqui tá? porque na hora que virar é onde vai esconder em cima do morango isso puxa só a parte de cima pode cortar primeiro também né Soninha? se quiser cortar um antes de fazer a gente já aprendeu isso é melhor pra não pegar o paninho de baixo né? então aí fica bom também dá um pique também só que é pra virar tá certo? e aí a gente vai virar a folhinha e rebater então gente olha só agora a gente vai determinar aqui ó o cantinho o meizinho certinho do morango e vamos organizar aqui ó a folhinha como a gente quer então não rebateu ainda vai rebater agora me vê mais aí Soninha por favor mais alfinetinho ela vai primeiro bater esse daqui pra depois a gente bateu o outro que vai ser o cabinho com a linha verde aqui vai continuar com a linha branca tá? aquela parte que tava abertinha não precisa nem de você fechar ó ela tá aqui tá vendo? então ó aqui a gente acomoda né? a partezinha de cima do morango acho que esse aqui tem que descer um pouquinho ó aí é só você colocar a gosto aqui né? a alcinha a folhinha do morango e aí depois nós vamos bater o verde aqui em cima que aí o que você faz? você deixa pra bater uma vez só porque a hora que você tiver batendo aqui você já termina batendo ele todo mas aí já fica presinho aqui tá certo? então ela vai primeiro pegar essa parte aqui com a linha branca mesmo olha só é tranquilo depois que você já virou ó essa parte vai ficar presa no morango e depois por trás a gente vai dar uns pontinhos vai fazer isso com as duas folhas ó eu vou terminar ele com vocês na parte de trás depois dá com cuidado pra não ficar aparecendo a costura do lado bastante cuidado e o que vocês podem fazer também é fazer um bordadinho a máquina se quiserem na folha eu não fiz porque tem muita gente que não tem a máquina de bordar então eu preferi fazer assim pra vocês verem que mesmo assim fica bonito mas quem tiver a maquininha aí de bordar e já quiser passar um pontinho bonito aí na folhinha também pode se quiser fazer a mão também pode fazendo um bom acabamento né gente pra não ficar feio do lado avesso bom essa proposta eu já acho que já fica bonito desse jeito eu vou botar na mesa pra vocês verem como que vai ficar legal quero fazer a mesa toda arrumada pra vocês poderem ver ainda aqui no final do vídeo agora ela vai trocar ó aqui que eu falei com vocês ó aqui nós vou costurar aqui é só você vir pegando um pontinho embutido ó pra prender essa parte aqui pronto já tá preso aqui agora ela vai fazer isso aqui ó olha vamos colocar aqui ela vai trocar a linha verde porque precisa de ficar com a linha verde né ó não esquecendo sempre ó de que a linha aqui ó foi branquinha porque tava tudo branquinho embaixo tá sempre acompanha embaixo a linha que você precisa então pronto agora vamos fazer bater essa partezinha aqui do caule tá então agora pregando verdinho ó E agora eu vou fazer Soninha, muito lindo Vou fazer a partezinha de trás, o embutidinho Né, Soninha? E arrumar a mesa pra elas verem Olha como ficou bacana, gente Olha, não é? Mas vamos ver essa mesa montada, hein? Já, já, hein? Obrigadão, Soninha, mais uma vez Até mais Beijo pra você, pras meninas Legal Então, pessoal, olha A nossa mesa de jantar já está aqui prontinha Pra vocês verem como é que fica aí na mesa Gente, eu estou super feliz Porque eu achei que a mesa ficou linda Olha que bonito que está Não dá para te contar, viu? Está perto do almoço, o maridão falou que quer almoçar nessa mesa, hein? Eu falei com ele, vai nada Até brinquei com ele aqui De tão linda que ele está achando a mesa Olha o nosso arranjo de morangos Que vai ficar enquanto você estiver recebendo os convidados Ou recebendo os amigos Depois você tira, certamente, pra colocar o papá bem gostoso Então, olha que efeito lindo Que ficou nessa mesa arrumadíssima Assim E o que eu falo com vocês, né? É o prato com talher e a tacinha Mais nada Só esses morangos Olha como que deu vida Nessa mesa Como que ficou bacana Gente, eu achei muito bacana Tomara que vocês gostem Façam aí Porque, olha Vale a pena, viu? Vocês precisam ver de perto aqui Como que está bonito E aí Favorece o pratinho branco Mas se for um pratinho também diferente Fica bom também Tudo vai de acordo com a criatividade de vocês Não é? Vocês vão aí criando Com esse molde Vocês podem fazer essa mesa Ficar tão bacana assim Tá ok? Então Um beijo pra vocês Bem carinhoso E Façam aí pra vocês Uma mesa bem bacana Pra receber quem você ama Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês